Já faz algum tempo que não visitamos a construção da nova loja da Leroy Merlin, por isso vamos dar uma espiadinha no andamento da obra. E é lógico que vamos visitar algumas obras das proximidades para mostrar tudo aqui no canal. Como é o caso da construção do Hospital Ortopédico, de uma escola de tempo integral e também a sede da PRF aqui na Rótula do Abacaxi. Tudo isso em um vídeo rápido aqui na Comunidade VDS. E é nesse espaço que acompanho obras como essas, falo de mobilidade urbana, de fotografias, imagens aéreas, cultura e tradição desse planeta lindo chamado Bahia. Se você não me conhece, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Joa Souza, sou um jovem de 51 anos de idade, uso óculos para leitura, cabelos grisalhos e curtos. Nesse momento estou usando a camisa do Bahia, o meu tímido coração, estou usando uma bermuda jeans e estou descalço sentado em uma cadeira em frente à mesa do computador. E mais um detalhe, eu sou fotógrafo e viajo esse planeta lindo onde eu moro, produzindo imagens para agência de histórias. E também costumo contar algumas histórias através das imagens que eu faço por aí. Se você entende um pouco de captação de imagens, de vídeo e fotografia e quer se jogar nesse mercado de venda de imagens pela internet, assista esse vídeo que aparece aí no card que pode te ajudar. Mas o negócio é o seguinte, depois dessa longa apresentação, vamos dar uma espinhadinha no andamento das obras da loja da Leroy Merlin, aqui na região do Horto Bela Vista, que fica bem próximo a esse shopping, nessa linda cidade chamada Salvador da Bahia. Essa é a primeira loja dessa rede francesa aqui no nosso estado. E para a implantação desse empreendimento, o investimento é de 106 milhões e 707 mil reais. Serão 31 mil metros quadrados de área construída e um terreno gigante de 26 mil metros quadrados. E a previsão é que no início de 2024 a loja seja inaugurada. Como podemos ver nas imagens, a obra já deu uma boa adiantada. Nos últimos vídeos que fizemos ainda estava na terra a plenagem. Agora estão sendo montadas essas estruturas gigantes pré-moldadas do empreendimento. E são gigantes mesmo. E para montar esses moldes, o piloto de guindaste tem que ser fera no manejo. E quem não tem as mães, não entra não, sem a instrução de um profissional. Também podemos ver algumas pessoas colocando uma espécie de manta para conter a encosta. Imagina o que seja grama. Ou sei lá o que é. Pelo amor de Deus, quem entende desse processo aí, deixa nos comentários. Mata a minha curiosidade. Pense num homem curioso. E daqui a pouco eu volto para esse empreendimento para passar mais de quem de fato pertence a esse terreno e quem está tocando a obra. E agora vamos dar uma espiada como andam as obras da construção do Hospital Ortopédico da Bahia. Esse empreendimento que está sendo tocado pelo governo estadual e o investimento de 250 milhões de reais. Será uma área de 16.355 metros quadrados e terão 212 leitos. Incluindo 30 unidades de terapia intensiva, na qual 10 delas são destinadas para crianças. Serão ambulatórios, piscina aquecida, voltada para a reabilitação. São 10 salas de cirurgia, centro de reabilitação, hospital dia, bioimagem, laboratório, auditório, centro de ensino e pesquisa. É um rebanho de coisa para atendimento público. Bem aqui ao lado, foi inaugurado em outubro de 2022 e eu estava presente fazendo minhas fotinhas. O Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia, Mãe Estela. Armaria é muito nome para uma escola só. Essa unidade, além de ensino médio regular em tempo integral e parcial, também tem cursos profissionalizantes na área de saúde, turismo, hospitalidade, gestão e negócio, segurança, informação e comunicação. São 4 prédios onde oferece 36 salas de aulas, biblioteca, laboratório, refeitório, área de convivência, além de quadra poliesportiva, coberta e piscina semiolímpica, campo só site com pista de atletismo e arena de lutas. Vale ressaltar a justa homenagem da Adai Alorixá, Mãe Estela de Oxóssi. Uma mulher culta, com vários livros publicados e líder religiosa de destaque nacional. Retada mesmo essa mulher que nos deixou há pouco tempo. Salve, salve, Mãe Estela de Oxóssi, do terreiro Ilê Axéopoa Funjá, aqui no bairro de São Gonçalo. Essa escola e também um hospital ortopédico foram construídos em um terreno onde funcionava a empresa Oi de Telefonia. E quem tem mais um pouco de idade já sabe que aí funcionava a antiga Telebaía. Ai, Maria, lembrei dos orelhões de ficha. E quem já fez ligação telefônica por meio de orelhões e já usou ficha, comenta o vídeo. Mas quem já usou o cartão telefônico também comenta. E comenta o que está achando do meu trabalho aqui na comunidade VDS. Deixe suas sugestões para outros vídeos, fale o que você quiser. Fique esperto que eu vou ler e vou responder todos os comentários. E não tem nada de se fazer de desentendido. Vai ter resposta a sim senhor e sim senhora. Mas se quiser falar algo pessoal, me chamar para uma feijoada, comer um mocotó, essas iguarias são verdadeiras delícias. E eu gosto é muito. Nessa parte de comer, eu pego é seguro. Tá aí meu Instagram, já aproveita para me seguir, curtir as minhas fotos. E falando em fotos, se precisar de imagens dessa nossa Bahia, eu tenho uma ruma. Se precisar de fotógrafo para a documentação dos seus eventos, ou um projeto que precise desse profissional, me chama que eu vou. E aproveito a oportunidade para falar que agora são os 15 mil amigos e amigas acompanhando meu trabalho aqui na comunidade VDS. Essa comunidade não para de crescer. E os comentários deixados nos vídeos são verdadeiros incentivos a continuar nessa labuta. Podem contar comigo para documentar as obras e mudanças arquitetônicas desse nosso planeta lindo onde eu moro. Mas manter esse espaço em operação requer muito trabalho e dedicação. E a merrequinha que o YouTube me paga não bate com os custos de produzir esses vídeos. E é por isso que sempre peço a vossa ajuda de forma voluntária para ajudar na despesa desse canal. Sua oferta pode ser por meio de Pix, Paypal ou um Valeu Demais aqui no YouTube. Sei que as coisas estão difíceis para todos, mas se puder deixar aí R$2, R$5, R$10, já é uma grande força que você me dá. Agora se tiver com vontade de botar a pocanda aqui nesse espaço, manda para cá uma onça pintada, um agaropo ou um lobo guará. Que a minha resposta para isso será mais produções e mais documentações nesse planeta lindo chamado Bahia. E falando em animais, tira esse escorpião do bolso, jovem, faz sua oferta. Não deixa a minha voz se calar, que vontade de trabalhar, graças a Deus eu tenho é muita. E só me faltam as condições orçamentárias. Arre Maria, começa a chorar minhas pitangas e acaba esquecendo de documentar as obras. É hoje que a galera me escalda nos comentários. Mas vamos continuar a nossa peleja por essa região aqui do Cabula, Rótula, do Abacaxi, que tem muitas coisas a documentar. E nem pense em pular o vídeo ou mudar de canal, que agora vamos à construção da sede da Polícia Rodoviária Federal, que fica na região de Luiz Anselmo. Na verdade eu tenho dúvida se é Luiz Anselmo ou Vila Laura. Me tira essa dúvida para você que entende mais do que eu. Deixa aí nos comentários. E por aqui já deu uma boa adiantada nessa obra. Desde o último vídeo que fizemos. Nesse local abrigará o Complexo Administrativo e Operacional da PRF. Aqui terá auditório, museu da PRF, refeitório, academia, ginásio de esporte, heliporto, além do espaço para atualização, treinamento e capacitação dos policiais. Diz que vai ter estande de tiro e é coisa grande de primeira. Vou aproveitar para deixar um salve para os patrulheiros da PRF. Sou muito fã do trabalho desses homens e mulheres nas nossas rodovias federais. E continuando no projeto, são 18 mil metros quadrados de um terreno, onde serão construídos 9 mil metros quadrados. E ainda tem gente que diz que Baiana é preguiçoso. O cara trepado numa altura dessa, num rigor de sol, dando um duro danado. Vai dizer que o cara é preguiçoso. Aí eu me reto com essa conversa. Mas deixe quieto para não falar besteira, que minha língua é maior que meu corpo. Deixa eu adiantar meu lado para falar o orçamento para essa obra, que é de R$ 21.887.315,74. E o investimento é do governo federal. E a previsão é que seja concluída no dia 2 de março de 2024. E já fica o meu compromisso de acompanhamento dessa obra. E no dia da inauguração vai ter vídeo também. E essa é a deixa para você não esquecer de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa novela da vida real aqui na comunidade VDS. E deixa eu aproveitar para mandar um salve para o meu amigo Alex, da Dr. Drone. Se você tem drone e quer fazer manutenção ou reparo, chama esse cabra que entende muito desse negócio. E também entende de manutenção de computador e notebook. E está aí o Instagram do homem. Se precisar de um profissional bom e competente aqui na nossa região, essa é a fera. E manda um abraço para a patroa do meu amigo Alex, a minha amiga Diana. Pense num casal gente boa. Para finalizar aqui nessa obra da PRF, como eu falei, vai ter um L ponto. Mas quem conhece essa região sabe que passa uma linha de transmissão de energia elétrica por cima do terreno. Está aí o perigo, viu? Aproveitar para dar uma espiadinha aqui na região da Rótula do Abacaxi, que a Prefeitura de Salvador vai realizar um conjunto de obras para melhorar a mobilidade desse local. Diz que vai ter uma alça de acesso desse viaduto. E o objetivo é dar acesso de quem vem do Barro 6 para pegar a Avenida Bonocô. O orçamento para essas melhorias está estimado em cerca de 58 milhões de reais. Mas por enquanto não tem nada de obra na rota. Todos sabemos que essa região é um problema nos horários de pico. Arremaria trava é tudo, viu? Mas vamos voltar à loja da Leroy. E como já expliquei no último vídeo, esse terreno e também a sua construção é de responsabilidade de um fundo de investimento imobiliário chamado TRXF11, que é o responsável pela compra do terreno, que custou 30 milhões de reais em duas parcelas. A primeira, no valor de 10 milhões, que já foi pago em dezembro de 2022. E a segunda parcela, no valor de 20 milhões, será empenhada em dezembro de 2023. O fundo TRXF11 é quem está tocando a obra. Depois do empreendimento pronto, será cobrado o aluguel a Leroy num contrato de locação de 20 anos de duração. E fazem parte desse fundo mais de 55 mil investidores ativos e é gerido pela TRX. E é muito dinheiro que esse povo tem, viu? Enquanto isso, estou aqui na peleja pedindo ajuda aos amigos que assistem meus vídeos aqui no canal. Deixa eu reforçar meu apelo pelo Pix, Paypal ou Valeu Demais. Se tiver uma moedinha sobando, manda pra cá. Não deixa a minha voz se calar que tenho muito a documentar nesse planeta lindo chamado Bahia. Aproveitar pra fazer outro pedido. E dessa vez é pra compartilhar o link desse vídeo naqueles grupos de zap, do trabalho e também da família. Manda o povo assistir e comentar. E já sabe que se você fizer isso, você pega uma moral retada comigo. E não esquece de sapecar o like pra ajudar na divulgação. Mas tá feito mais um registro dessa obra da nova loja da Leroy Merlin e também da sede da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal aqui na região da Rótula do Abacaxi. Também foi feito o registro da construção do Hospital Ortopédico da Bahia. Dessa escola de tempo integral que faz uma justa homenagem a nossa mãe Estela de Oxóssi. Essa mulher guerreira e culta aqui da nossa terra. E já fica o compromisso de acompanhar as obras citadas até a sua conclusão com vídeos aqui no canal. Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E veja também o registro que fiz da nossa rodoviária que em breve será desativada. E aproveita também para ver as obras do Tramo 3 e da nova rodoviária na região de Águas Claras nesses vídeos sugeridos aí embaixo.